Está esfriando em São João del Rei. Está esfriando e vamos nos agasalhar, com certeza. Vamos fugir para a pousada para trocar de roupa? Vamos. Vamos. Então, mas a gente fez uma outra paradinha aqui em São João, que foi a Igreja Nossa Senhora do Pilar. Maravilhosa, gente. Vamos colocar imagens. Imagens. Eu quero imagens. Imagens na tela. Põe na tela de imagens aí. A Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar foi construída em 1721 e nasceu como a Igreja de Nossa Senhora do Pilar, pois visava substituir a primitiva Capela do Pilar, que ficava fora do centro e havia sido incendiada durante a Guerra dos Emboabas. Em 1960, a Igreja foi elevada à Catedral e em 1965 recebeu o título de Basílica. Pesquisamos um pouco sobre o fato de ela realmente ser a quarta mais rica em ouro. Encontramos alguns resultados, porém nada em nenhuma fonte oficial. Segundo o site do IPAM, chegaram de Portugal em 1732 folhas de ouro, gesso, óleos e tintas para a Capela Morta, além de dois painéis que ficam nas paredes laterais da igreja, um deles a mesa do Senhor, que representa a última ceia, e o outro o Senhor na casa do fariseu, que representa Jesus na casa de Simão. Amém. Amém. Segundo informações do local, a pintura do teto custou cerca de 800 mil réis e foi paga por João Batista Machado, e ele fez questão de estar presente na pintura. Portanto, ali naquele detalhe tem uma representação do rosto dele. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Nosso segundo dia em São João del Rei, começamos cedo. Hoje viemos conhecer por dentro. A igreja de São Francisco de Assis é lindíssima. Essa é a nossa primeira parada no dia de hoje. Exatamente! Tem muito conteúdo por aí, como a Jéssica falou, a gente acordou cedo. E ó, só uma dica, a gente achou que a igreja estivesse fechada, porque a entrada, não sei se é assim ou se, pelo menos agora na nossa visita, foi pela lateral da igreja. Então, é bom dar uma voltinha aqui pelas igrejas para ver, porque às vezes não é pela entrada aqui principal, e sim pelas laterais. Ok, que muito provavelmente que ele estava em obra ali, né? Sim. Então, eles fecharam essa entrada principal e a entrada agora está pela lateral. Então, é bom ficar ligado mesmo. Isso aí! Então, não desistam de primeira, procurem uma entrada, que provavelmente ela estará aberta. A Igreja A Igreja de São Francisco de Assis foi construída em 1749 para substituir a antiga capela que já estava em ruínas. Em 1774, o mestre Francisco de Lima Serqueira foi contratado para executar o projeto original que foi feito por Aleijadinho. O resultado, porém, apresenta algumas alterações feitas por Francisco durante a execução. Uma informação muito legal é que essa igreja é pet-friendly e deixaram a Maggie entrar com a gente. O interior da igreja é belíssimo e rico em detalhes. Por isso, vá com o tempo para observar e apreciar tudo. Inclusive, se tiver tempo e interesse, pode ser uma boa pedida contratar um guia local para que ele possa te explicar tudo e mostrar infinitas curiosidades que passam despercebidas por um olhar leigo. Segunda parada do dia! Estamos aqui na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Segunda igreja que a gente está visitando aqui em São João. E espera aí que tem mais aí pela frente. Isso aí, ela é bem pertinho aqui de outras duas, que é a do Pilar que a gente foi ontem e também a do Rosário que fica ali em frente e também perto de onde morou Tancredo Neves. Então, é tudo bem perto aqui nessa região. Então, vem com a gente que em poucos passos aqui a gente consegue fazer quatro passeios muito legais. Vem com a gente! Vamos lá! A Igreja Nossa Senhora do Carmo foi construída entre 1732 e 1759. Porém, a ornamentação se estendeu até o início do século XIX. Aqui, como em quase todas as igrejas das cidades históricas de Minas Gerais, há muitas informações e detalhes relevantes, como a fachada que conta com a escultura de Aleijadinho. Uma outra coisa que chama a atenção aqui é a aparência bem clara e isso se deve ao fato de a madeira ter sido esculpida e pintada de branco. Porém, o processo de douramento e pintura colorida nunca foi concluído. E isso se torna um grande diferencial. No interior da igreja, também podemos encontrar o famoso Cristo Inacabado, uma imagem que nunca foi finalizada, foi guardada e só depois de muitos anos redescoberta e exposta por aqui. Vamos deixar na descrição o link de uma matéria que conta mais detalhes sobre essa obra. Aqui, a Meg também pode entrar. Então, se você estiver com seu animal de estimação, sempre pergunte na entrada dos locais, porque pode ser que ele também possa participar dos passeios com você. Além das belezas e encantos da igreja, desde 2018, subindo por essas escadas, você pode visitar o Museu dos Sinos. O ingresso comprado para a entrada na igreja já dá acesso a essa área também. O Sentinelas Sonoras é o primeiro museu de sinos do Brasil e foi criado a fim de contar um pouco mais sobre a história, fabricação e linguagem dos sinos. Então, pessoal, aqui o que a gente falou. Aqui que a gente estava agora, Igreja do Carmo, aqui Pilar e ali Rosário. Aqui a gente foi ontem, a do Carmo a gente saiu agora e comprando um combo aqui na Igreja do Pilar tem direito ao Museu de Arte Sacra também. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário é a mais antiga da cidade de São João del Rey. Essa foi a única em que não precisamos pagar a entrada, já que a contribuição é voluntária e também é a mais simples delas. Porém, também é cheia de história. Ela foi fundada em 1719 pela Irmandade Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito dos Homens Pretos. A atual igreja, no entanto, é uma reconstrução que foi iniciada em 1751 no mesmo local. Legenda Adriana Zanotto